O número de investigativas está se demonstrando acertado. O que foi o juiz que aprovou a operação de hoje? O juiz que definiu as medidas é o que está substituindo na terceira vara, no primeiro nome de EMEI. Terceira vara? É o que está na terceira vara hoje. Doutor, a pergunta é a seguinte. Houve, na relação da JDS, foram encontrados desvios entre créditos tributários que são tributos estaduais. A gente sabe que houve algumas investigações no Estado, houve CPI em Assembleia Legislativa. Eu queria saber se houve, se Gareco, se Polícia Civil, ou se os próprios deputados que acabaram de encerrar uma CPI sobre isso, se em algum momento eles pediram a cooperação de vocês. A Polícia Federal e a Força-Tarefa que trabalha na Anasfótica, ela está sempre disposta a trocar informações, a colaborar. Só que essas eventuais colaborações, se foram pedidas ou não, elas acabam sendo correndo em sigilo até o momento em que se pode divulgar. Então, o que se pode passar é que as instituições estão trabalhando. Todas as instituições se percebem aqui no Estado que estão trabalhando fortemente, tanto que se vê vários resultados aí. Uma pergunta só, o que é importante frisar é que até nesse momento, todos os dados da operação estavam em sigilo, inclusive para outras instituições. somente o juiz poderia determinar o compartilhamento da prova para algum órgão estadual ou mesmo a questão da CPI. Então, tudo isso vai ser analisado a partir desse momento. E havendo interesse deles e a decisão judicial autorizando o compartilhamento dessas provas, nós estamos à disposição para colaborar. Doutor Barbieri, quando foi dito que o esquema pronto, ele tem sido continuado, né? De que forma mesmo, o doutor falou que era um lavagem de dinheiro, o dinheiro que ficou no governo até dezembro de 2014 e até 2016 ainda funcionava o esquema. Só poderia, de que maneira, assim, como que funcionava isso? Ele recebia mais dinheiro, era isso? Algumas empresas, principalmente o JBS e a empresa Agos Guarinova, constatado pela Força Tarefa, ainda pagavam alguns acertos ou recorrente de isenção fiscal, no caso do JBS, né? Alguns acordos a serem cumpridos ainda, ou por pagamento de propina em dinheiro ou notas fiscais frias, né? E a Agos Guarinova, por meio de patrocínios, como dito, nos exercícios 2015, 2016 e 2017, e assistindo...